O grupo de trabalho que examina o chamado pacote anticrime enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem até o dia 13 de outubro para encerrar as atividades. Ainda falta votar cerca de 20% do conteúdo do projeto que ainda tem que passar pelo plenário da Câmara. Para falar sobre o andamento dos trabalhos do GT, o Câmara Debate traz dois integrantes do grupo, os deputados Paulo Teixeira, do PT de São Paulo e Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. Deputados, queria primeiro uma avaliação de vocês do que já foi votado. Primeiro, Coronel Crisóstomo, desses 80% mais ou menos que já foi votado, que pontos o senhor destacaria? Fico muito feliz de estar aqui tratando de um assunto de muita importância para o nosso Brasil. Eu diria para você que um ponto específico, eu prefiro não dizer, porque se eu passar um ponto específico, o que vai ocorrer? Outros poderão estar secundarizados. O que eu quero, o que eu digo é o seguinte, tudo que foi discutido, e aqui está o meu colega Paulo Teixeira de São Paulo, foram pontos acordados. alguns deles, desses pontos, houve mais ações do grupo voltado para os que não querem apertar muito a lei. E o grupo que está lado a lado com o nosso ministro Moro, não ficamos tão contentes com isso. Mas isso é algo que acontece dentro do parlamento. Portanto, o que eu quero dizer é que como está sendo o andamento do pacote anticrime, como está acontecendo, eu acredito que algumas dessas ações no Congresso Nacional, ela será mudada exatamente para colocar no eixo como o pacote anticrime deve seguir na forma como o ministro Moro deseja. Deputado Paulo Teixeira, qual é a sua análise dos trabalhos até agora, do que já foi votado até agora? Nós recebemos esse pacote, cumprimento o coronel Crisócio, cumprimento você, Cláudio Té, espectador da TV Câmara. Nós recebemos esse pacote de duas contribuições. Uma contribuição do ministro Sérgio Moro e essa contribuição do ministro Sérgio Moro, ele não discutiu com os brasileiros, ele não discutiu com a academia, ele não discutiu com os processualistas, ele não discutiu com a sociedade. Foi, digamos assim, uma proposta que veio da cabeça dele. E recebemos também uma proposta do ministro Alexandre de Moraes, essa sim, houve mais discussões com a sociedade, com a academia, com o judiciário. Então nós analisamos esses dois pacotes. De um lado, nós melhoramos a legislação processual penal e a legislação penal para os crimes violentos contra a sociedade. Nós aumentamos o tempo de pena máxima, acerdada, de 30 para 40 anos. Isso vai diminuir, vai aumentar o tempo de permanência daqueles presos mais perigosos dentro dos presídios, porque eles não poderão progredir rapidamente. Nós também dificultamos a progressão dos crimes mais violentos. Os crimes mais violentos terão a sua progressão dificultada. Portanto, nós fizemos uma seleção na sociedade para estabelecer que os crimes violentos vão ter um tratamento mais duro. Ao mesmo tempo, nós estabelecemos o perfil genético em relação a crimes violentos. Aquelas pessoas que matam, estupram, elas terão que fazer coleta dos seus dados genéticos para fins de investigação criminal. Dificultamos a saída para alguns crimes. Portanto, do ponto de vista do direito penal, nós endurecemos com os crimes violentos. Agora, nós também retiramos aí desse pacote os absurdos, as incongruências, as inconstitucionalidades. Quais foram as inconstitucionalidades que nós retiramos? Nós retiramos a prisão depois de julgamento em segundo grau. Isso é inconstitucional, porque a presunção de inocência no Brasil está prevista na Constituição. E as hipóteses de prisão também estão previstas. Prisão em flagrante, prisão porque a pessoa está atrapalhando o processo judicial, enfim. Todas as hipóteses, a preventiva, todas as hipóteses de prisão já estão previstas. Mas, fora dessas hipóteses, o réu poderá responder em liberdade até que transitar em julgado a sua sentença condenatória. Nós, então, retiramos essa previsão. Segundo lugar, o ministro Moro colocou a chamada Pli Barguém. O que é a Pli Barguém? É um instituto importado dos Estados Unidos, que tem uma outra Constituição e que degrada o processo penal. E vai, num país que muita gente não tem condição nem de constituir um advogado, vai degradar o processo penal e fragilizar o direito de defesa. Nós derrotamos o Pli Barguém. Derrotamos também o que ele chamou de excludente de licitude. Vejam, nós acabamos de ver o assassinato de uma garota de oito anos no Rio de Janeiro, Agatha. Ela foi assassinada, provavelmente, por um militar. Foi um tiro de fuzil. Ela foi fuzilada. A excludente de licitude permitiria a diminuição de pena e a retirada de pena quando se age por legítima, por medo, surpresa ou violenta emoção. Então, nós estaríamos legitimando esse tipo de prática criminosa por parte de alguns policiais. Evidentemente que o policial brasileiro já está, digamos, nos casos de legítima defesa. Ele não responde. Não há crime no caso de cumprimento do dever legal e não há crime nos casos de legítima defesa. Mas, daí para frente, nós não podemos legitimar. Lembrem-se, você se lembra, Cláudio, daquele músico carioca, Evaldo, que recebeu 80 tiros de uma ação do Exército Brasileiro. Ele estava com a sua família num carro, levou 80 tiros. Nós não podemos permitir que forças politiciais pratiquem, enquanto cidadão comum, esse tipo de crime. E o que o pacote queria? O pacote queria, digamos assim, inocentar esses tipos de crime. Violenta emoção é um crime que se mata no Brasil. Mulheres, ciúme, pessoas se sentindo traídas, vai e mata a parceira. Então, nós não deixamos passar as chamadas excludentes de licitude. Portanto, nós tiramos do pacote anticrime a prisão depois de julgamento de segunda instância, tiramos a chamada pribarguém e tiramos também a excludente de licitude. Tiramos outros abusos, incorreções, ilegalidades, incongruências, má formulação jurídica que veio do pacote Moro. Esse excludente de licitude, inclusive, que já tinha sido resolvido pelo grupo de trabalho, voltou à baila essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria ouvir primeiro o deputado Coronel Crisóstomo sobre isso, sobre a questão do excludente, porque o senhor é militar, e como é que fica essa volta do assunto em outra instância que não seja o grupo de trabalho. Como falei, eu não gostaria de pontuar alguns pontos que foram minimizados ou excluídos do pacote anticrime. Mas o deputado aqui tratou de três assuntos. Pribarguém. Pribarguém era algo que realmente o pacote anticrime gostaria que fosse mantido. E não houve essa continuidade. O caso de prisão em segunda instância é algo extremamente necessário para o Brasil. Também não fomos vitoriosos. Um outro ponto também, o caso de excludente licitude. O policial precisa ter segurança de exercer sua atividade. Também não conseguimos avançar. O caso que o deputado apresentou aqui agora, daquela criança lá no Rio de Janeiro, não tem nada comprovado que foi o policial, que foi algum policial que exerceu aquele tiro, que feriu e causou a morte daquela criança. Não tem nada provado. Simplesmente foi dito que um policial matou aquela criança, o que não é verdade. Nós precisamos esperar todo o processo ocorrer para que isso venha à tona realmente. Quem fez isso? Será que não foi tiro do outro lado e não do policial? Então, não tem nada. Então, o excludente de licitude era algo que não poderia ser modificado dentro do pacote anticrime. E são esses pontos, são pontos que, no meu entendimento, dentro do plenário da Câmara, isso com certeza nós vamos votar para que isso não seja, nós não sejamos, eu me considero que nós somos derrotados nesses pontos. Mas, aqui nós estamos no parlamento. Isso é possível. O excludente de licitude está sendo tratado agora na CCJ. Mas, nós entendemos que isso é legal. A CCJ tem toda a autoridade para dar prosseguimento nisso. Mas, aqui mesmo, lá na CCJ, eu acredito que nós vamos conseguir mudar o que foi transformado, o que foi retirado lá no pacote anticrime. Eu vejo o seguinte, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro da menina Ágata. Se não foi o policial que matou, tem que se investigar quem matou e punir quem matou. Agora, se foi o policial, ele não pode alegar medo, surpresa, nem violenta emoção, que é o que o pacote anticrime quer fazer. Por quê? Porque, hoje, no Brasil, nós temos uma polícia muito letal. São 6 mil pessoas que morrem mortas pela polícia. Normalmente, jovens, negros de periferia, que não agiram contra a polícia. Os estudos dos autores de resistência dão conta que muitos desses jovens foram mortos com tiro na nuca. Portanto, foi execução, sem que eles tivessem qualquer vestígio de pólvora na mão. Então, eles não agiram. Isso é um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso não quer dizer que foram policiais que fizeram isso. Não, não, estou dizendo, agora, não, isso são autos de resistência. Autos de resistência são mortes praticadas por policiais. No Rio de Janeiro, o estudo de 2012 mostra que 70% dos autos de resistência foram execuções de jovens que não tinham vestígio de pólvora na mão e que sofreram tiro na nuca. Portanto, o que nós tínhamos que fazer era um movimento contrário, investigar os autos de resistência. Eu tenho até um PL aqui, que é o 4471, que investiga o auto de resistência para ver se houve resistência. Porque se houve resistência, o policial está protegido pela legítima defesa e o cumprimento do dever legal. Agora, se não houve resistência, é assassinato, é execução. E o policial que tem esse tipo de prática, ele tem que ser afastado dos quadros da polícia. O Rio de Janeiro tem um estudo, que foi publicado no jornal O Globo, que demonstra que grande contingente de autos de resistência são praticados por pouquíssimos policiais. O que demonstra que você tem dentro das instituições, não todo mundo violento. Nem todo mundo que petiga crime. A maioria não são criminosos. A maioria são policiais. Mas é uma minoria que está vestindo farta e repetindo esse tipo de crime. Portanto, eu acho que nós agimos bem em não permitir a aprovação dos estudantes de instituto. E agora virá no plenário. Eu não acho correto se fazer na CCJ ao mesmo tempo que o grupo de trabalho está trabalhando. Isso, na minha opinião, porque muitos de nós da CCJ estamos no grupo de trabalho e no mesmo horário da CCJ o grupo de trabalho funciona. Eu não acho correto uma matéria tramitar numa comissão e tramitar noutra. Mas nós não temos problema desse tema vir para o plenário e ser discutido no plenário. Eu acho que a excludente de licitude será derrotada no plenário. Eu já penso o contrário. Eu queria saber de vocês. Qual a expectativa para a fase do plenário? O senhor já falou, mas eu queria que sua especificação. Vocês vão tentar recuperar alguns dos pontos que não houve acordo em que você, segundo as suas palavras, vocês foram derrotados? Vai ter essa recuperação no plenário? Com certeza, principalmente com relação à excludente de licitude. Nós temos muitos militares, policiais e militares das Forças Armadas e do Congresso Nacional. Isso já é um ponto que há um acordo entre todos. Nós não podemos ficar à mercê de uma lei que pode prejudicar a ação do policial. E o excludente de licitude viria exatamente para dar mais segurança ao policial, para ele poder exercer a sua atividade. O caso do Rio de Janeiro, da Ágata, muito comentado e tentando mostrar que o policial foi o responsável. Não tem nada, nada. Não tem policial responsável. Enquanto não for todo o processo feito, até que tenha o verejito, por enquanto não tem responsável. Tem pessoas que estão sendo investigadas. Entendeu? A maioria dos policiais de todos os estados exerce muito bem a sua atividade. Todas as polícias, sim. Ah, mas tem policiais que de repente exercem uma atividade irregular, cometem um crime. Isso sim. Qual a instituição que não tem um ou outro que cometa algo ilegal? Sim, tem sim. Nós sabemos disso. Mas, na massa, na maioria dos nossos militares, das instituições policiais, são homens de bem. Exercem a sua atividade conforme aprenderam para trabalhar em prol da sociedade. E agora no governo Bolsonaro, as policiais estão se investindo mais. Os governos estão voltando mais para agir mais forte contra a criminalidade. É tanto que 22% baixa. O crime de alto potencial diminuiu este ano, já no governo Bolsonaro, 22% em relação a anos anteriores. Então, mostra que o crime de alto potencial está sendo diminuído no país. Mas, por que está acontecendo? Porque nós temos um governo mais forte, um governo que age muito mais preciso em cima da criminalidade. É o que se quer. A impunidade não pode estar agindo na sociedade. Nós precisamos fazer com que o poder público, através do seu poder policial, vá até o crime e exerça a sua atividade dentro da legislação, dentro do legal. Então, lógico, não podemos deixar o policial, o agente público exercer uma atividade que vá contra as nossas famílias. Veja, no Rio de Janeiro, de janeiro para cá, aumentaram o número de vítimas de ações da polícia. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele fala, vou dar um tiro na sua cabecinha. Portanto, tanto o Bolsonaro, quanto o Witzel, quanto o Dória, são governos que estimulam a letalidade policial. E nós estamos num país que nós queremos proteção policial. Nós queremos que a polícia proteja o cidadão comum, não mate uma garota de oito anos, não mate um músico que esteja com a sua família. E proteja a família e, ao mesmo tempo, desarticule o crime, leve os criminosos às barras dos tribunais. Nós queremos uma polícia legalista, democrática, dentro da lei. Agora, esse dado que o coronel Crisóstomo deu, nós devíamos pedir a beatificação do Sérgio Moro. Sabe por quê? Foi a imprensa. Todas essas medidas que diminuíram os índices criminais foram tomadas antes deles entrarem, que foram as transferências feitas dos grandes criminosos para os presídios federais, acontecidas nos anos de 2017, 16, 15 e 18. Isso diminuiu a criminalidade. Portanto, não tem nada a ver com Sérgio Moro. Nada, nada a ver com Sérgio Moro. Por último, por que você quer criar um instituto, como disse o coronel, para dar segurança aos policiais? Ora, se o policial mata em serviço porque ele foi vítima de uma resistência, já existe a legítima defesa e já existe o cumprimento do dever legal. Colocar a ideia de que o policial não responderá ou diminuirá a pena. Por medo. O que é medo? Surpresa. Violenta emoção. Isso é para legitimar os assassinatos praticados por policiais contra o povo brasileiro. Nós queremos o policial do lado do povo, mas não o policial contra o povo. E aquele policial que esteja contra o povo, praticando crimes, ele tem que ser preso, expulso da instituição e não protegido por uma legislação que Bolsonaro, Witzel, querem aprovar aqui, que é uma licença para matar. Nós não queremos isso. É importante, pode falar, deputado. Em cima da fala do meu nobre amigo Paulo Teixeira, ele falou muito bem. Alguns presos de alta periculosidade foram transferidos, sim, de um local onde eles poderiam estar exercendo sua atividade, mesmo dentro do presídio, para outro. Ele falou muito bem. Então, ele está a favor do que o Sérgio Mouro fez, que transferiu grandes presos para outros presídios. Exatamente, o Sérgio Mouro fez isso. Portanto, isso foi realmente um motivo muito grande para que nós possamos, para que nós hoje tenhamos 22% a menor do que ano anterior do crime de alto potencial. Sim, realmente o senhor está falando certo. Mas não tem a ver com o Sérgio Mouro. O Sérgio Mouro fez isso. Ele transferiu vários presos para outros locais mais distantes para ele não agir. Então, onde o Sérgio Mouro agiu na transferência de presos? Ele agiu no estado do Ceará, certo? Que havia necessidade também. Então, todos os índices criminais que melhoraram no Brasil não se devem a Sérgio Mouro. São anteriores a ele. Agora, deputados, foi lançado pelo governo federal uma campanha publicitária sobre o pacote anticrime. Eu queria encerrar essa entrevista perguntando primeiro ao coronel, depois ao deputado Paulo Teixeira. O que vocês acham? Como é que a população vai receber essas medidas que vocês discutiram, que votaram e que fazem parte do pacote anticrime? Pronto. Eu estive lá presente agora, umas 11 horas lá no Planalto, assisti junto ao presidente da República essa campanha publicitária. Pela primeira vez o Brasil tem uma campanha publicitária tratando de segurança pública. Eu nunca vi isso, pelo menos, eu não sei, eu tenho já uma certa idade, não muito, mas os senhores também, eu nunca vi isso na minha vida. O Brasil hoje tem uma campanha publicitária tratando de segurança pública. Mostrando para o povo o que o governo quer fazer, o que o governo Bolsonaro quer fazer. Por sinal, a lei tem que estar acima da impunidade. Mas, é o tema, a lei tem que estar acima da impunidade. Portanto, essa campanha, ela vai pegar. Por quê? E assim, eu gostaria de concluir minha fala como o senhor já me falou. O pacote anticrime, deputado, não é do Sérgio Moro, não é do nosso presidente Bolsonaro. O pacote anticrime, quem pediu o pacote anticrime foi o povo brasileiro. O povo brasileiro não aguenta mais impunidade. O povo brasileiro não aguenta mais ver criminosos soltos. O povo brasileiro não aguenta mais alguém ser preso de dia e ser solto na noite. O povo brasileiro pediu para endurecer as penas. E é isso que está acontecendo no pacote anticrime. Não é do Sérgio Moro, não é do Bolsonaro, é do povo brasileiro. Quem pediu para fazer isso foi o povo brasileiro para o governo Bolsonaro. E está sendo feito. Parabéns, Bolsonaro. Eu dou os parabéns mesmo para o governo por esta campanha publicitária em nome da segurança pública. Deputado. Em primeiro lugar, essa campanha publicitária não é de segurança pública. É uma campanha publicitária para emparedar o parlamento brasileiro. Sérgio Moro está sendo derrotado nas suas imprecisões, nas suas incorreções. Aliás, o povo brasileiro que pediu um combate ao crime não pediu para fazer um pacote tão mal feito quanto o Sérgio Moro fez. O Sérgio Moro parece que passou de longe da faculdade, de longe do estudo. Essa campanha publicitária, a tentativa é colocar o povo contra o parlamento. E, na minha opinião, essa campanha publicitária vai ter um efeito exatamente o contrário. Vai ter uma reação do parlamento para derrotar Sérgio Moro. Esse dinheiro que está sendo gasto em campanha publicitária deveria ser destinado para gastar na equipagem da polícia. Equipar a polícia para enfrentar o crime, articular as polícias, integrá-las, integrar todos os níveis de polícia e não para fazer propaganda desse cidadão que tem um projeto de ser candidato a presidente da República. Então, eles estão gastando dinheiro à toa do povo brasileiro, jogando dinheiro fora. Esse dinheiro deveria ser investido na segurança pública do povo para criar uma delegacia na periferia, levar o batalhão para a periferia, dar segurança para o povo e não em campanha publicitária. Eu acho que isso devia ser questionado, vai haver um questionamento desse desperdício de dinheiro público para tentar jogar a população contra o Congresso Nacional. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, pela participação. E a você que nos acompanhou pela atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara ou acessar nosso canal no YouTube. Eu sou Cláudio Ferreira, agradeço a audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto